Mãe, dá um jeito aqui, o botão soltou. O que foi, meu filho? O que foi? Soltou o botão. Ai, minha nossa senhora, tinha que acontecer numa hora dessa. Vem, vem que tem que pegar. Ai, meu Deus, eu não vou pegar, tô agrado. Vamos parar com essa correrê. Parece que o mundo vai acabar, nunca casar, o diabo. Ah, não fala besteira, Zé. Você quando casou, você ficou tão nervoso, foi três vezes atrás da bananeira. Fui atrás da bananeira, não. Pra casar com uma pomba que nem você, só tinha que ter dor de barriga. Ai, minha nossa senhora, enfia aqui, filho, enfia que eu não enfia. De onde, mãe? Não enfia nada, filho, não enfia. Isso não é hora de enfiar. Nós estamos atrasados, mais tarde, enfia esse botão aí. Ah, não mola, Zé, você ficou com dor de barriga porque meu pai queria que pegar. E você tá falando isso na frente dos meninos? Ah, não mola, Zé, que eu tô com pressa. Tá com pressa, mas isso não é hora de pegar o botão. Fugia. Ô, Cristal, me colombo. Me ajudar a vencer essa porcaria. Ué, você não fica fazendo aí? Tá com tanta pressa. Agora você é a morte. Tá vendo esse vestido? Senhor José. Onde é, pomba? Já estamos indo. Andei logo, senão vamos perder a dança dos ciganos. Que ciganos? Os ciganos diziam pra ser que contratou. Ah, então vamos, Zé. Vira aqui, ó. Você vai tentar pressa também. Ué? Vamos, pai, anda logo. Tá logo, não sei o que eu vou casar. Não tô com pressa nenhuma. Tá logo. Não tô com pressa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Deus para celebrar o enlace matrimonial de nossos queridos filhos, Laura e Antenor. E se houver alguém aqui neste recinto que tenha algo contra esta união, que se manifeste agora ou cale-se para sempre. Ninguém vai cair! Compadre, nunca mais você vai te perder na vida! Vamos embora! São golpes que a vida difere contra todos nós. No entanto, devemos entender que Deus sabe aquilo que faz. Pois é, padre, mas o Pacheco nunca fez mal a ninguém. Ao contrário, sempre foi um homem muito justo. Até mesmo esse casamento que provocou toda essa desgasta, era pensamento dele que se realizasse em nome do amor e da igualdade entre as pessoas. Dona Carolina, a senhora vai me desculpar. Mas com esse rolo tudo, eu não tive tempo ainda de dar os parabéns. De dar os parabéns pela morte do seu pai-sino. Ah, eu compreendo o que é José. E que a corda rebenta sempre do lado mais fraco. Mas eu também, quem levou o chumbo foi seu marido mesmo. Papai foi humano, fez o que deveria e o que achou certo fazer. O seu cheiroso, com aquela rompança tudo, querendo ser dono do mundo, foi o que causou essa desgraça tudo. Compreendemos a dor que nos vem da desgraça, Zé. Mas também precisamos perdoar o agressor. O que perdoar? E por que ele não perdoou a filha dele? Não, seu padre. Ele vai pagar dente por dente, olho por olho. O perdão é divino, Zé. Precisamos perdoar nossos devedores. Perdoar? Deus pode perdoar, seu padre. Mas ele vai pra cadeia, vai comer, fez um cavalo, engordar, fez um porcão. E a vida do cumpadre Pacheco? Quem é que devolve, seu padre? Quem é que vai te envolver? Fala, seu padre. O que vai te envolver? É de manhã, vou trabalhar.